Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está vendo esse vídeo agora, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa um joinha, apoia o canal para que o canal possa crescer e levar coisas boas até você. Não tem só hinos que são maravilhosos, mas tem outros hinos inéditos, né? Que eu compus, com quem era minha irmã, meu cunhado, minha mãe também, né? A família musical. A família musical que casa com pessoas também que gostam de louvar a Deus. Eu vou louvar então o hino 188, o cantor cristão, o evangelho. A nova do evangelho, já se pensou vir aqui, boas novas, bom, alegre, elas são pra me ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu brilho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu brilho amado, pra sofrer a nossa dor. São as novas lá do céu. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. A nova do evangelho, agora vem nos avisar, o perigo grande e grave, para quem se descuidar. Salva e nos despedir, salvai-nos, tem nos demores então. Não virei nos poços olhos, não fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. São as novas lá do céu. 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 E abençoando as nossas famílias, todas as famílias da paz e da terra. Em nome de Jesus. Amém.